Música Fala rapaziada beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Batalha de Lendários Lendários, Pokémons Lendários, eu amo Pokémons Lendários Ai que idiota que eu sou E bem galera, pra quem não sabe como que funciona a série é o seguinte Vamos ter, eu vou ter um Pokémon Lendário e vai ter outro Pokémon Lendário batalhando contra mim né Ai que que vai acontecer, a gente vai batalhar numa melhor de 3 né Uma melhor de 3, 3, 3, 3 E quem ganhar passa para o próximo episódio né Eu tenho aqui um modpack diferente hoje galera, do que eu sempre to acostumado a trazer pra vocês né Eu gravo no modpack do Dimensão X mesmo Mas eu to aqui no modpack do Luke Pixelmon do caso Porque eu acabei de gravar com ele o Luke Pixelmon dele de hoje mano Então velho, vai lá no canal dele conferir mano, beleza? Que ficou muito legal o vídeo velho A gente batalhou com dois lendários, cada um ficou muito épico, sério galera Então vão lá conferir que mano, ficou muito da hora, belezinha? Bom, vamos lá então, primeiramente eu vou pegar um PC aqui mano Que eu to, eu to com dois, to com um caso aqui To com um caso e com outro Pokémon aqui né Eu tenho que spawnar, Poké, spawn Meu, já que eu to em outro modpack, eu vou voltar com o meu Ho-Ho galera Porque mano, o Ho-Ho pra mim é o meu Pokémon preferido, sério Eu amo o Ho-Ho, meu Deus, eu to no Game Mode ainda bem Eu amo o Ho-Ho, sério Captura? Ah, capturou, beleza Eu amo o Ho-Ho galera, sério Eu amo, 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 amo de paixão o Ho-Ho E sabe o que eu vou fazer? E sabe o que eu vou fazer velho? Já que eu to aqui no modpack do caso, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a Luke Pixelmon aqui ó Pra quem não sabe, isso daqui galera, é uma Pokébola ó É uma Pokébola em formato de uma Luke Block, tá ligado? E mano, dá pra vir vários Pokémons aqui né Se a gente colocar diamante junto aqui ó Tipo, Game Mode 0, beleza E colocar as Luke Pixelmon aqui e os negócio aqui A gente vai formar várias Pokébolas de sorte né Vocês tão vendo aqui, várias Pokébolas de sorte Ó O primeiro lendário que me vier, eu vou batalhar contra, beleza? Hum, duro que vai vir o level 70 né Então eu vou fazer o seguinte Barra Poké Spawn Ho Ho S LVL 70 Então o Shiny não tem problema né Então não tem problema a gente tá com o Pokémon Shiny Beleza Vamos pegar aqui então o level 70 Pra ser justo né, pra ser tudo bacaninha Duquinho do bacaninha, beleza? Pegou, 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 pegou né Que eu tô usando a minha Master Ball Beleza, capturou, beleza Vamos lá, o primeiro lendário Meu Deus Me saiu um Lugia, beleza Vamos batalhar contra esse Lugia então Vamos lá Vamos lá Lugão Vamos lá Lugia Vamos lá, vamos ver que ataque que eu tenho aqui Ah, eu tenho o Fire Blast Já era Já era Já era Só Nossa, não pegou nada Ah, isso daqui é bom também Vai, 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 vai Vai, boa, boa, boa Beleza Vai, vai, vai Ah, acabou Vou ter que usar o Fire Blast de novo Vai, Fire Blast Boa Boa, boa, boa E já que eu tô usando aqui esse daqui hoje Não sei se vai ser todos episódios assim galera Provavelmente vai ser só nesse episódio Que vai ser que essas lookpixam ou Só se vocês gostarem muito, tá ligado? Mas é porque também não quero copiar a ideia do caso Que é usando as lookpixam ou pra batalhar, tá ligado? Vai ser só nesse episódio especial mesmo, beleza? Então vamos lá 3, 2, 1 e Meu Deus Eu dei coisa Ah, eu não dei coisa Eu não dei Poker Hill Poker Hill Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aparentemente Não tirei Meu Deus Meu Deus É muito forte Esse Pokémon é muito forte Também ele é de água, né, velho Ele é de água Meu Deus Um ataque só, velho 2x0 pra ele Meu pai amado, velho Meu pai amado Vai matar aí um hit Vai matar Ele deve estar usando surf, eu acho Ele deve estar usando surf Meu pai amado Meu pai amado Deixa eu pegar ele, vai Eu vou abrir esse lookblock do e-mail inventar Meu Deus Meu Deus Nossa, velho O que é isso? É um templo, velho Nossa, é um Templo e eu quebrei o templo Ótimo Linda, você acaba de quebrar o templo Beleza Vamos ver o que que vem Não veio nada Vem um Kengaskan Mano, é muito legal Essa look pixel Monserro, galera É muito lá Um type plonzo Caraca, velho Muito louco, né, galerinha Mas bom, galera Esse daí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você Deixa aqui o like Favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje já tivemos vários vídeos no canal Então confiram, beleza E caraca, meu De novo Então confiram aí Que tá muito legal Os vídeos, beleza E é isso aí, beleza, galerinha Então confiram os vídeos de hoje E é isso aí Conta o que você tem embaixo Com o like favorito Que é muito importante pro vídeo E para o canal E spawnou um lendário Aqui pra gente Caraca Então eu espero que vocês gostem E meu pai amado E aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat, beleza Então me sigam lá também Que é muito importante Então confiram os vídeos de hoje E é isso aí, galerinha Conta o que vocês tem embaixo Com o like favorito Que é muito importante E é isso aí Um beijo Um abraço E tchau